DJ Russo, não dá Por causa das suas orações eu tive a inspiração e a proteção de Deus Não dá Minha inspiração vem da favela Tenho o maior respeito na quebrada São poucos que passam pelas vielas E vê um futuro nas criançadas Foi por isso que eu bati no peito Correndo atrás de fazer a diferença Tentando vencer o preconceito E pros pequenos ser uma influência Não vejo mais ninguém jogando bola Carrinho de rolemã soltando pipa Difícil é entrar dentro da escola Mas querem se jogar na louca vida Não tente tirar a droga do mundo Mas tente sair do mundo das drogas Pra não ser chamado de vagabundo Mantenha o trabalho duro dando orgulho a sua senhora Mãe, eu venho te falar que o seu bebezinho cresceu Por causa das suas orações eu tive a inspiração e a proteção de Deus Mãe, eu venho te falar que o seu bebezinho cresceu Levando pro mundo essa canção e cantando pra multidão que hoje a favela venceu A inspiração vem da favela Tenho mau respeito na quebrada São poucos que passam pelas vielas E vem o futuro nas criançadas Foi por isso que eu bati no peito Correndo atrás de fazer a diferença Tentando vencer o preconceito E pros pequenos ser uma influência Não vejo mais ninguém jogando bola Carrinho de rolemã soltando pipa Difícil é entrar dentro da escola Mas querem se jogar na louca vida Não tente tirar a droga do mundo Mas tente sair do mundo das drogas Pra não ser chamado de vagabundo Mantenha o trabalho duro dando orgulho a sua senhora Mãe, eu venho te falar que o seu bebezinho cresceu Por causa das suas orações eu tive inspiração e a proteção de Deus Ô mãe, eu venho te falar que o seu bebezinho cresceu Levando pro mundo essa canção e cantando pra multidão Que hoje a favela venceu DJ Russo Não Não